Dig Play Para eu visualizar e mostrar para vocês Alguns memes referentes a Nintendo Mas pode ser referente a videogame em geral também Não tem problema nenhum Vamos fazer aqui o quadro Dig Memes Bom, muita gente me mandou Né, meme pelo Twitter, Facebook Até pelo e-mail também Eu também pedi para eu mandar Para canaldigp.gmail.com Só que dessa vez Eu não vou usar o meme que vocês me mandaram Eu recebi Está guardadinho Está na hashtag do Twitter Está guardadinho no e-mail Só que esse aqui A gente vai fazer memes A gente vai ver memes Do Nintendo Labo, galera É, Nintendo Labo, Nintendo Label Enfim Aquela coisa toda de papelão lá Deu muito meme Deu muito pampamanga Então a gente vai fazer aqui O Dig Memes A estreia do Dig Memes É vendo, reagindo aos memes De Nintendo Labo Eu já vi todos, obviamente Está tudo no meu Twitter Se você quiser me seguir no Twitter Twitter.com.br Canal Dig Play Então vamos lá Estamos aqui no meu Twitter Eu vou fazer o seguinte Eu vou de trás para frente Né, vamos aqui Vamos pegar aqui o Twitter Então vamos descer aqui Toda a barra de rolagem Aqui já começam os memes Que eu fui começando a compartilhar Do ao Maurício Júnior Do Nintendo Dreaming Grande abraço para o Maurício Júnior Olha esse meme Que maravilha, cara Olha só Primeiro MOBA Primeiro MOBA Para Nintendo Labo Confirmado Aí a galera lá Com armadura Com coisa tudo lá Todo mundo assistindo Batendo palma Aí, ó Vai dizer que papelão não é divertido Olha que coisa linda Uma coisa maravilhosa Primeiro MMO lá Já viram que a Nintendo Está desenvolvendo MMO Desse Labo Muito bom, Maurício Muito bom, cara Muito bom Isso aqui é só o começo E mais um do A Maurício Aqui, ó Vou ter até uma legenda Diferente Isso aqui é O Nintendo Labo É o seguinte, galera A galera falou Pronto Pronto Já está saindo aí Desenvolvendo Para os Pro Players Você quer jogar Dark Souls Você quer jogar Skyrim Está aí, ó Nintendo Labo Para vocês, Pro Players Esses caras de 30 anos 40 anos na cara Que estão reclamando De brinquedo de criança Pronto Isso aqui é adultão Isso aqui é top Super adulto Se você colocar então Aqui, ó No peito Então Você que não gosta da Nintendo Coloca um símbolo da Sony Um símbolo da Microsoft Aqui no peito No escudo também Coloca lá um cara assim Bem bolado Pronto Aí fica de machão Nintendo Labo Para os Pro Players Galera Coisa linda Esses caras do Max Da Nintendo Estão superando O Twitter está explodindo De memes Espalhando as palavras Do produto Muito bom, cara Muito bom Vamos continuar Que não para não Tem mais coisa aqui Agora É a solução É a solução Número 1 Para o chat de voz Tá? Isso aqui A Nintendo vai lançar Porque todo mundo sabe Que o aplicativo é muito ruim Ficar usando o aplicativo Para poder fazer o chat de voz Da Nintendo Então Aqui, ó Está aqui já O Nintendo Labo Para você não quiser mais utilizar O chat de voz Pelo seu aplicativo Do celular Você pode utilizar aí Esse Nintendo Labo Tá? Vai custar só 139,90 dólares É pouca coisa Vamos para o próximo aqui agora Que é Esse aqui É um dos melhores Esse aqui É muito bom, cara Olha esse aqui Tipo o Miyamoto Lootbox Não Lootbox Que isso Lootbox É coisa É coisa que explora o jogador Uma cardbox Papelão Caixa de papelão, ó Selo Miyamoto De afro É, minha multa prova Lá Lootbox Não pode Mas caixa de papelão Pode sim E caixa de papelão A 80 dólares Pode Esse aqui foi um nível Ele é muito zueiro Esse cara E tem dos Mesh O que você acha que não? Não, lógico A galera já quer A New Forrest Isso aqui foi muito bom Quando eu vi Eu ri demais Eu ri demais Porque o cara chegou aqui E falou assim Coloca esse cara aqui No Smash Aí colocou a foto Do carinha lá Do Nintendo Label Era aquele robozinho Aquele bonequinho Que você não vai deixar cair Aí o cara foi lá E fez a montagem Cara, pior que Sakurai Sakurai é louco Sakurai é maluco Depois que o E-Fit entrou Eu não vi nada Pessoal, cara Que maneiro Esse cara aqui Aí você vai lutar com o cara Tem um Joy-Con nas costas Aí ele vai lá Acadei o Robo Ataque Aí manda uma onda De vibração assim Aí vai lá I-R Ataque Aí vai lá Escaneia o cara todo Com a câmera do IR Vai lá E acerta no ponto fraco Porra Ataca Joy-Con na cabeça Isso aqui é maravilhoso Isso aqui é maravilhoso Ele pega assim Ele pega Como se fosse o Nintendo Label na mão E vai o carrinho de controle remoto Tacar o cara Pô Vai dizer que não ia ser maneiro Depois disso aqui Vai dizer que você não fala assim Hummm Eu quero esse cara no Smash Pior que eu gostei do modelo Ficou maneiro Tipo assim Um boneco Tipo Gené Cara, tem um Game Watch Cara Isso aqui é o Game Watch É o Game Watch Com Joy-Con nas costas Pô Não tem como ser maneiro Ainda usa isso aqui Como Jetpack Tipo Finge que o Joy-Con é um Jetpack Pra poder fazer aquela Aquela voadinha pra escapar Porra Maravilhoso Maravilhoso Ô Sakurai Smash novo aí pro Switch Por favor Coloque o O cara que não tem nome O Mr. Papelão Coloca o Mr. Papelão Vamos pro próximo aqui Que é Isso aqui foi do Velberão Eu compartilhei do Velberão Melhor meme Do Nintendo Label Minha moto Foi pra rua Catar papelão Porque cara Tá vendendo pra caramba Vocês sabem que Ficou o primeiro lugar Na Amazon Tanto americana Quanto do Reino Unido Assim que foi anunciado E as ações da Nintendo Subiu Ela ganhou 1.4 milhões Só em valor de ação Ai Que que os meus amores Têm que fazer Plástico é difícil Porque plástico Switch Switch também Tá acabando com o plástico Do planeta Vocês sabem Mas Pra catar plástico É difícil Tal Variado Do petróleo Agora papelão Não Botaram minha moto Pra rua Vai pra rua Cata papelão Tudo que inventou Esse troço Vai pra rua Cata papelão Pra poder dar vazão Pra poder dar vazão Hahahaha Muitos caras são muito criativos Cara O Red até falou isso O Nintendo Labo Não está para Realidade virtual Eu vejo ele mais Como uma realidade Aumentada Mas vamos lá Vamos continuar aqui nos memes Isso aqui é muito bom A EA falou Que estava interessada Em dançar outros jogos Vocês sabem Que o FIFA Foi sucesso no Japão E a EA já falou Que vai ter Need for Speed Pra Nintendo Labo Mas vai vir DLC Tá Vocês vão ter que comprar DLC Cada pedacinho de papelão É DLC Que custa R$79,90 Continuando nos memes De Nintendo Labo Nós temos aqui Que Um remake Um remaster De Frogger Conhece Frogger Que é o jogo do Atari Então Vamos ter um remaster Para a Nintendo Labo Perfeito E você vai Você vai Incorporar O Frogger Só toma cuidado Pra um certo pelado No meio da rua É meio perigoso Pra criança Eu achei meio perigoso Mas Tá aí ó Frogger confirmado E como Toda boa coisa Que a Nintendo faz Ela cria um Amiibo Nintendo anuncia Os novos Amiibos Do Nintendo Label A versão Papel amassado Que você Não Caralho Como que monta isso Não faça isso São R$70 Que você amassar Pelo amor de Deus Mas tem aqui a versão Desespero Amassado E a versão Caixa de papelão Beleza Então tá aí Os Amiibos Anunciados Cara Eu não duvido Nada Se essa porra Sai E você vai vender Pra caralho Que desgracina E como Anteriormente A gente falou Que teve confirmado O MMO Anunciado Pela Nintendo Agora nós também Tivemos confirmado Agora O Papelão Warriors A gente já teve Hyrule Warriors Fire Emblem Warriors Agora Papelão Warriors Confirmado Parceria com a Team Ninja Até que não ocorre Como eu falei Teve a parte 2 Do chat de voz A parte 1 já foi Agora essa aqui É a parte 2 Eu acho Essa aqui mais É Mais Mais Sofisticado Mais high tech Esse dispositivo aqui Do Nintendo Label Pra poder também Substituir o chat de voz Ausente do Nintendo Switch Infelizmente Como é Tá começando No início Do Nintendo Label A gente só pode ser usado Por duas pessoas Mas futuramente A gente pode colocar Umas linhas cruzadas E emendar uns barbantes Assim As fitas de nylon Pra poder fazer Até 4, 6, 8 Pessoas nesse chat Tá E pra fechar Esse vídeo de memes Do Nintendo Label Expectativa vs Realidade Galera Vai sair uma parada nova Pro Nintendo Switch Vai sair agora Um negócio De inovação De como jogar Oh meu Deus Será que vai vir Nintendo Land 2 Animal Crossing Pokémon Stadium 3 Ta que parau Vem segura Vai vir Mario Party 11 Isso tudo antes do anúncio Depois do anúncio Do Nintendo Label Eles pegaram O Mister Papelão Em pé Lá e depois Porque no meio Da apresentação Do Nintendo Labo O Mister Papelão Cai de cara no chão E foi exatamente Como as pessoas Estavam esperando As coisas em cima Expectativa Versus Realidade É isso aí Que define Nintendo Labo Bom galera Esse foi o Dig Memes Rapidinho pra vocês Eu não quero fazer Esse vídeo muito longo Então Dig Memes De Nintendo Labo Se você curtiu Dá aquele like Compartilha com todo mundo E mande memes Para canal Digplay Arroba gmail.com E hashtag Dig Memes No Twitter Que eu vou fazer Continuar fazendo vídeos Aqui desse quadro Dig Memes Eu espero que vocês Tenham curtido Compartilha com todo mundo Pede pra galera Vê que se divertir Também No canal Dig Play Rede social Inscrição Caixa postal Se você quiser mandar Qualquer coisa Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo De notícia Live Game Play Ou Dig Memes Novo Valeu